Chorei, na vaquejada eu chorei Aniquilada Assista o acordeão pra falar em vaquejada Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou maqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Oi, na vaquejada eu chorei Mano, tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Meu compadre, o que é isso? Pelo amor de Deus, deixa de sofrimento Não vou desistir dela não Gosto demais dela e eu quero fazer uma surpresa pra ela Eu preciso de te pular comigo, tocar, a gente cantar Eu quero olhar nos olhos dela Amigo, quem manda é você Eu tô pronto, preparado e querendo Bora! Olha aqui cinco da manhã, onde amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo A cura do mar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou maqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Chorei, 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 chorei Assista o acordeão pra falar de vaquejada, viu? E tu me chora demais Fins aqui Tchau Obrigado.